Bom dia amigos, olha que linda, não é neve, é viada E aí pessoal, que tal? Lindo dia, né? Bem frio, bem gostoso, bem geladinho, tudo congelado É isso aí gente Tá? Menos quatro Uma delícia E a gente vai sair E assim começou o meu dia Um dia geladinho, menos quatro graus Um dia de arrepiar, fomos passear E quando voltamos esse entardecer de tirar o fôlego Gente, olha esse céu, parece fogo Lindo entardecer, gelado Gelado, vento gelado Mas o céu tá lindo, parece que tem fogo no céu Muito legal gente Olha só Esse pôr do sol parecendo uma fogueira merece muitos likes Maravilhoso, vai chover, vai nebar, mas o sol Hoje teve um sol lindo, fez menos quatro graus Mas um sol maravilhoso Agora tem um ventinho gelado Agora tem um ventinho gelado, um frio Eu tô sem agasalha aqui fora Só com um abrozinho, eu tô tremendo Já vou entrar, mas eu achei muito lindo isso E resolvi filmar pra vocês Não é lindo? Maravilhoso? A vantagem de viver no meio da natureza Um espetáculo a cada dia Ela nos proporciona Maravilha Amei esse sol, amei Amei, amei esse entardecer Olha, tá indo embora Tá fechando Tchau, tchau Sol Até amanhã As árvores já estão ficando peladas, gente Olha só Sem folhinha É aquela hora, aquele tempo que fica tudo sem folhinha Um grande abraço pra vocês Um grande beijo Obrigada a todos que estão sempre aqui no meu canal Muito obrigada aos novos inscritos que estão chegando Eu agradeço muito Vocês são muito importantes pro meu canal crescer Agradecido Só tenho a agradecer Muito obrigada a todos Na medida do possível eu vou responder Não é todo dia que eu tenho tempo Mas eu tento responder Agradeço muito E até o próximo vídeo, gente Se Deus assim nos permitir Tchau 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 Tchau